Tem um povo na cidade que se acha muito esperto Zombado homem da roça achando que está certo Mas no campo nada sabem, por isso aqui alerto O centeio do seu pão tem de quem cuida do chão E não nasce no deserto Em cada grão semeado Correga com a esperança De ver ele germinando Igual nasce uma criança Com amor e com carinho O roceiro nunca cansa Mesmo sendo desenhado Pelos que tem ajudado Nunca pensa em vingança Se me tornei um poeta Que fala sobre o sertão É porque tenho a raiz Plantada em meu coração Não escondo minha origem Escrevo por gratidão Deus me deu habilidade Para pedir na cidade Mais respeito e educação Para pintar esses versos A todos peço atenção Ninguém é mais que ninguém Na terra somos irmãos Somos cria de um pai Que por nós tem compaixão Um mestre inteligente Que plantou sua semente E da terra fez Adão